Música Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na loja Ross Eu vim passar aqui Pra me ver se eu compro alguma coisa De roupa de cama, gente Olha só, gente Cada coisa mais linda Eu vou mostrar pra vocês E os preços é muito barato Vou mostrar, tá bom? Espero que vocês gostem Gente, ó, decoração de estação Que vai entrar Olha que lindo Esses caminhos de mesa Muito legal, né? Ó, almofadas Tudo nesses tons Nessas cores, ó Toalha de mesa Olha que linda Nove dólares Olha, paninho de cozinha Conjuntinho Quatro e noventa e nove Olha que coisa mais linda, gente Olha isso Que lindo Vou colocar na mesa Olha Gente, olha as abóboras Que eu amo Olha isso, gente Quanto que tá aqui Essa Tá nove dólares, ó Amo abóbora Eu não sou muito fã Dessas coisas de Halloween, não Mas abóbora Eu amo Que linda Nossa, tem vela com aroma De abóbora Deixa eu ver se é cheirosa Hum, delícia Olha essa daqui De tecido Que coisa mais linda Gente, olha essas almofadas Olha isso, gente Essas almofadas Que coisa mais linda Gente, nós trocamos A cama Por uma cama king Então eu quero comprar Coisas novas Olha De 24 Tá por 14 Olha só que linda Gente, que delícia Essas almofadas Olha isso Essas estão 12 dólares Olha, gente As duas Tá bonita Essa daqui de baixo Também tá bonita Olha isso Olha essa cinza Tá 14, ó Cinza Vai combinar Minha cama é cinza Agora Essa aqui tá 6 dólares Tem poucas coisas, ó O pessoal já comprou tudo Tudo na promoção Olha, gente Olha, gente Isso aqui, ó Tem três peças É aquelas Mais fininha, ó Pra colocar em cima da cama Só que essa daqui É queen size Tá quanto? Tá 29 dólares Olha Queen Essa aqui também é queen Queen Agora tem que ser tudo grande, gente Essa é king, ó King size Três peças Tá 34 Não gostei da estampa, não Se eu não levar nada Amanhã Eu vou vir comprar Essa é queen Essa é queen Essa aqui é o quê? Queen Essa aqui Tá 29, ó Mas também é pequeno Ah, essa é king Essa é preta, ó, gente Preta com vermelho Dez peças Quanto que tá? 44, ó Mas eu não quero preta Cinza Olha, gente Aqui tem Essa Vem 10 peças Tá 54 Olha, gente Isso aqui pra colocar em cima da cama, ó Pra decorar 17 dólares Olha E é aquele Aquele bem fofinho mesmo Não é aquele vagabundo não Tá vendo? Esse aqui, ó Ai, olha esse Que bonito Com amarelo Olha esse laranja Que lindo Olha, adorei Olha esse rosa, gente Que gracinha Tá 19 Nossa, olha que legal A fronha de cetim, ó Dizem que é ótimo pro cabelo, né? E pra pele Tá 4 Acho que eu vou levar Duas fronhas de cetim Vou levar essas daqui Ah, tem azul E branca Deixa eu ver se é bom Esse cetim Ah, gente Olha isso Tem branca Essa cor aqui, ó Gostei Vou levar essa daqui Pra ver Gente Olha esse daqui, ó É da Polo Olha quanto que custa, gente Coisa boa, olha 17 dólares Da Polo Ralph Laren Olha, gente Muito bom Olha, gente Da Tommy Da Tommy também Esse jogo, ó Antes tava 60 Aliás Na loja da Tommy Deve ser 60 Aqui, ó Tá pro preço 34 Tá vendo? Nossa Esses lençóis são maravilhosos Ó 100% Cotton 100% Satin Cotton 100% Algodão Não é aquele pano Que pega bolinha Sabe? Que tamanho que é esse? Esse é queen size Tem que ser grande Pra mim Full Queen Tem poucas coisas Grande Ah, esse é king Olha, gente King size 19 dólares 19 dólares Eu vou levar É da Polo Olha Maravilha Tá 20 dólares Eu vou levar Eu preciso Esse aqui eu vou levar Deixa aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Esse creme aqui, ó Queen Deixa eu ver mais isso Esse aqui, queen Olha que bonito também Esse daqui, ó Essa cor Olha Hotel Collection Esse aqui Não sei Que tamanho que é Nautica Também, gente É um material muito bom Olha Tá 29 Linda Só de você pegar Você sabe que é bom, ó Eu gosto assim, ó É Meio quadriculadinho 24 Gente, essas clarinhas aqui, ó De banheiro, ó Pacotinho Vem Tá 4,99, ó Vou colocar lá no banheiro Aqui tem os tapetes também, ó Gente De banheiro Tá quanto? Tá 15 dólares Os tapetes aqui também É muito bom Não sei se eu vou levar a toalha Pra colocar no banheiro Porque eu tô sem toalha de rosto Ó Essas brancas aqui Tá 4 dólares Cada uma Vou levar azul Deixa eu ver essas azul Aqui, ó Porque como eu enxugo o rosto De maquiagem Essas coisas, né Aí não suja tanto, ó Acho que eu vou levar duas azul Então eu vou levar a toalha de rosto 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 Aqui tem cortina de banheiro, né Vocês sabem que toda casa que tem uma banheira Em algum banheiro tem uma banheira Então eles usam muito a cortina, né Pro banheiro Também é Tem muitas Tem cada uma mais linda que a outra, ó É barato 11 dólares A lua tá chegando Olha só que bicho feio que tem ali O que é que tem um banheiro É barato Então eu vou levar a toalha de rosto Então eu vou levar a toalha de rosto E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto